Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje trago-vos a minha opinião em relação ao livro Chama de Referro, de Rebeca Yarros. Antes de mais eu peço desculpa por esta minha voz, eu estou aqui um bocadinho constipada, mas tenho aqui mesmo muitos vídeos para gravar e não poderia deixar passar aqui mais uma semana para poder gravar estes vídeos, porque isto está aqui a acumular leituras em cima de leituras e são mesmo muitos vídeos e são leituras que eu já realizei em agosto e vamos aqui quase no final de setembro e eu ainda não os gravei. Hoje trago-vos então a opinião em relação ao livro de Rebeca Yarros, A Chama de Ferro. Eu tinha lido em maio o livro A Quarta Asa, tinha sido um livro que eu tinha dado, 5 estrelas, tinha aqui delirado com o livro. O que é que acontece no Chama de Ferro? Apesar de eu ter gostado imenso, eu tive que baixar aqui o número de estrelas que eu dei. Nós neste livro temos aqui mais uma construção do mundo, do world building, relacionado com todo o enredo do nosso livro. Nós neste livro temos uma aprofundada de como é que funciona o mundo das nossas personagens e a Quarta Asa tinha terminado de uma forma Uau, o que é isto? O que é que vem por aí? E nós vamos para este livro com esta ideia de ver-nos respondidas as questões que ficaram da Quarta Asa. Este livro realmente responde-nos a essas questões. O que é que se passou para chegarmos ao momento do final da Quarta Asa? Eu não estou aqui a dar nenhum spoiler, nem vou criar spoilers relacionados nem com a Quarta Asa, nem com este. O que é que eu achei? E isto não funcionou comigo nesta primeira parte do livro. É uma parte extremamente extensa, em que existe realmente esta construção de todo o mundo que estas personagens vivem. Temos aqui aprofundado muito mais como é que são as regras, como é que funciona o mundo deles. Só que estas personagens terminam a Quarta Asa, em o primeiro livro então, com a indicação de que o mundo que eles conhecem está aqui a ser destruído, que não vão ser as mesmas pessoas a partir da informação que retiveram dos acontecimentos da Quarta Asa. Neste livro, estas personagens principais, o Shadan e a Violet, vivem aqui uma relação de aproximação e de afastamento que me deixam aqui muito chateada. O mundo está a querer, o mundo está a ruir e estas personagens vivem aqui esta... A relação delas do, ora agora gosto de tia, ora agora não posso estar com ele, agora só quero é estar o mais esperto possível, agora já se calhar devido àquilo que me ocultou eu já não quero estar com ele. E estes dilemas relacionais e emocionais que estas personagens tinham deixam-me muito intrigada e muito chateada, porque fogo, o mundo está a acabar e vocês estão preocupados com pequeníssimas coisas. Conversem, resolvam as vossas diferenças e sigam com a história para a frente, que eu já estou a ficar chateada disto de não haver aqui grande acontecimento. Realmente há uma coisa que eu gosto muito nestes livros da Rebeca e Arros. Isto tem uma escrita e um enredo, de alguma forma é rápido a sua leitura, os capítulos não são muito grandes e é fluida a sua leitura. E a segunda parte para mim foi muito mais rápida de ser lida do que esta primeira, que me deixou aqui muito entediada com o comportamento das personagens, porque eu acho que a Rebeca e Arros tem algo que eu gosto nos autores, é saber acabar num livro. Os livros da Rebeca e Arros acabam mesmo muito bem, uau, e nós só queremos a continuação para sabermos o que é que vem por aí. E este livro termina de uma forma que para mim foi muito mais uau do que a quarta asa, contudo, acho que a forma como este livro está construído nesta primeira fase da história não funcionou tanto e por isso é que são as quatro estrelas e não as cinco que foram também correspondentes à quarta asa, devido a isso. Acho que poderia ter sido muito mais direta naquilo que pretendia com estas personagens nesta primeira fase do livro e deixaste aqui dos mimimis com a Violet e o Shadden, porque nós já sabíamos que estas personagens iam acabar juntas, não havia aqui a necessidade de andarem no jogo do gato e do rato por ocultação de informações e afirmação pessoal, porque estas personagens funcionam melhor juntas do que separadas. Embora da maneira como este livro termina, já não sei se é bem assim. Vamos ter que esperar pelo próximo livro para perceber. Gostei muito, é um livro que eu recomendo, uma série que eu recomendo de fantasia. Deixem-me aqui ansiosa por um terceiro livro e a minha opinião em relação a este livro. Espero que vocês o leiam nesta série porque vale a pena e enquanto a nós encontrarmos no próximo vídeo, não se esqueçam de deixar ficar no like, documentar. É mesmo muito importante para que este canal cresça e para mim enquanto criadora deste conteúdo e enquanto a nós encontrarmos no próximo vídeo. Tchau!